A história do Fred, justamente, você falou muito bem, João, o Fred sempre teve aquela história de ah, vai voltar pro Cruzeiro, né, Fred Guerreiro volta pro Cruzeiro, teve até a música que depois alguns torcedores zombaram porque o Fred acabou indo para o Atlético, mas ele hoje tá no Cruzeiro, eu acompanhei o ano passado do Fred, aquela lesão, eu tava no jogo contra o Guilherme, eu fui o jornalista que acompanhou a saída do Fred do Mineirão numa cadeira de rodas com a perna toda imobilizada e naquele momento eu vi a gravidade e a seriedade mesmo que era, que se tratava aquela lesão e ele começa, ele termina um 2018 de uma forma muito positiva, né, alancando ainda mais a sua qualidade técnica, os atributos físicos, principalmente que eram as questões mais importantes naquele momento e começam 2019 de forma, digamos, muito boa, já são três gols no Campeonato Mineiro, participação efetiva no ataque do Cruzeiro, sempre que acionado o Fred se movimenta muito na área, é aquele jogador que faz o pivô, é o centroavante, é de fato o Camisa 9 de origem, mas é um jogador que participa do jogo, ele busca o jogo, ele sai da área, ele tira o espaço pra dar espaço pra outros companheiros se ele tiver muito marcado, então o Fred é uma peça muito importante e desde o ano passado a própria diretoria do Cruzeiro, Mano Menezes, sempre em entrevistas falando realmente que a grande contratação pro ataque do Cruzeiro em 2019 era a volta do Fred e o Fred mostrando aí então a que veio neste ano, mostrando o jogador participativo, já com três gols, com gols importantes aí no Campeonato Mineiro, apesar de que o Mineiro não é muita referência pro resto da temporada, principalmente o Campeonato Mineiro desse ano. Na minha visão, os clubes, os times do interior estão muito abaixo da expectativa, equipes, na verdade, fracas, o Cruzeiro acabou empatando com o Boa Esporte, mas o Boa também não é um bicho de sete cabeças, é um time muito limitado, a gente já viu isso na temporada passada, o Boa sendo rebaixado a Série C do Campeonato Brasileiro, então o Campeonato Mineiro muito nivelado por baixo e que os times da capital vão ter certa facilidade se usarem todos os titulares contra essas equipes do interior. O Mineiro, então, pra mim, não serve muito de referência, não serve muito de parâmetro, serve realmente pra dar ritmo pro Mano Menezes fazer alguns testes, principalmente precisando da Copa de Obertadores, que tá aí batendo a porta. Especialmente nesse mês em que o Cruzeiro vai ter compromisso só ao final de semana, e em Belo Horizonte, o jogo contra o América no Independência, o jogo contra o Pinambás agora no Mineirão, e o jogo de ontem foi em Nova Lima, ou seja, o Cruzeiro também, com um tempo sem sair da região metropolitana de Belo Horizonte, é um tempo bastante interessante pra aproveitar, é quase que uma pré-temporada acontecendo de novo, com aquele jogo treino, marcando a semana. Provavelmente o Cruzeiro, inclusive, vai fazer aí um jogo treino ou outro, às quartas-feiras, contra as equipes, né, ou a equipe armadora, ou contra o time do sub-20, ou mesmo contra o rival do módulo 2, né, que... Tudo que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho